A bandeira deu na pressão, mano, tava não Ele tava perdidinho, ele já tava vindo pro meio de campo O Giz mandou, a bandeirinha marcou, pô, só que eles tão jogando em casa Não, não tava não, mano, tava não, pô, tô daqui de cima, cara A bola bateu no gol, bateu no travessão, o cara vai chegando Vou bater o Márcio aqui e vou fazer o seu gol, hein Não, é porque o bandeirinha, quando ele viu todo mundo gritando, ele quis dar Entendeu? Quando ele viu todo mundo gritando, ele quis dar Não, pô, não tava impedido não, cara Relaxa, senhores, relaxa Senhores, relaxa Mas quem decide é juiz, pô Não, não, não Relaxa, senhores, relaxa E aí, neném? Ei, 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 quem não tá jogando sai de campo, hein Sai de campo, não vai tumultuar, não Ô, quer o nome dos cinco lá, Daniel? Ei, ei, quem não tá jogando sai de campo aí, ó A bola rola, porra Ô, diga, tira os caras aí, diga, rapaz, a bola rola Senhores, deixa os caras resolver aí, a arbitragem, porra Sai daí Vem, 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 Abertura O cara roubando só por estar aqui dentro. Ele tirou a autoridade do bandeirinha. Quando estava com o campeonato da bandeirinha, ele foi tirando a autoridade da roupa. 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 Quando todo mundo gritou para ele. A pressão. Sim, a bola empatou lá dentro. A bola já tinha entrado. Mas aí, porra, o calor da porra. Para que o calor desse? Para que o calor desse nesse jogo? Uma brincadeira, porra. Eu, hein? Todo mundo olhou para ele, gritou. O fogo teve uns dois lá, cabeça esquentadinha, que atrapalhou. A bola saiu do meio do campo. É gol. Estava impedido, não. Estava impedido, não. Começa a porra. Atrapalhar a vitragem, não. Porra. Está cansado? Pega para sair. Opa! Bandeirinha. 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 Se o juiz marcou, você não precisa marcar mais, não. Porra. Vem, amarelo. Pega para trás. Porra! 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 Olha a marcação. Vão cavar os âmbitos. É a marcação, hein? Ataca a bola Vai, 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 vai. Ataca a bola Boa! Calma, calma Tem água ainda aí, Chegarinho? Tem. Tem, tem banana lá ainda. Tem banana lá ainda, Nenel? Olha. Pegar para as crianças aqui. Pegar lá. Eu não sei mexer ali, não. Não, não sei mexer, não. Eu só apertar um botão vermelho, caralho. Eu não sei mexer assim. Machu, bolasco. Parando? Você não pegou o março, não. Você não pegou o março. Você não pegou o março, não. Não pegou o março. Porra, o março, sério. Arranho. Vai, tá. Ei, ei, o março, sério. É, bolasco. Você não pegou o março. Você não pegou a mão? Obrigado.